Pelo menos, 2020 teve uns gibi bom. Tá começando um dos quadros mais clássicos dos dois quadrinhos, que é a lista de melhores do ano, que atrasou. Geralmente, a lista sai ali entre Natal e Ano Novo. Só que, pra variar, 2020 teve mais uma característica bizarra, porque boa parte dos grandes lançamentos, sabe? Aqueles que, sei lá, tinham ganho prêmio lá fora, ou todo mundo tava muito na expectativa, saíram no finalzinho do ano. Então, eu tive que parar pra ler, porque eu acho que era a melhor forma dessa lista realmente representar o que foi o ano de 2020. Pelo menos, o meu próprio ano. A lista tem dois critérios bem simples. O primeiro deles é que só vale quadrinho publicado em 2020, sabe? Quadrinhos inéditos, então não entra republicação. Às vezes entra um ou outro quadrinho importado, só que esse ano o dólar tá lá em cima e não rolou muito gibi bindo de fora. E o segundo critério é que é uma lista minha. Então, lógico que muita coisa que é subjetiva é uma questão de gosto pessoal, não tanto, às vezes, uma questão técnica. É mais algo que me agradou porque, sei lá, eu sou um leitor como qualquer outro. Lembrando que o tempo certo de cada quadrinho comentado e a lista completa tá aqui na descrição do vídeo. E vamos lá, vamos lá, porque eu tô na expectativa de quem será o primeiro lugar. Eu começo a minha lista com seis menções honrosas. Primeiro, dois quadrinhos relacionados à história do mundo. Um deles é o Mr. No Revolução, um quadrinho que vai mostrar o movimento de contracultura nos Estados Unidos através dos olhos de um veterano da Guerra do Vietnã. É muito, muito legal. O outro é o Primavera em Chernobyl, que eu demorei pra ler esse quadrinho porque eu tava desanimado, pensando que, ah, beleza, eu já assisti a série da HBO, não vai ter nada de novidade. E a HQ, ela serve um pouco como uma segunda temporada pra série de TV porque complementa muito a experiência. Então, vale bastante a leitura. Outro é o Superman, para o alto e avante. Justamente por, vamos dizer assim, recuperar pra mim aquele sentimento de inspiração que as histórias do Superman trazem. Não ficou piegas e foi bem divertido, né? É uma história bem inventiva. Outro é o Por Deus ou Pelo Acaso. A HQ que é legal porque ela não subestima a inteligência do leitor, ao mesmo tempo ela é tecnicamente excelente, sabe? É um quadrinho de terror com histórias fantásticas. E pra terminar, dois quadrinhos da editora Mino. Um deles é o Guedon Falls, que vai ficando cada vez mais estranho. É impressionante, sabe? É um quadrinho que é bem imprevisível, mistério, terror, eu tô adorando. E o The Left Gang Bank, que é a gangue da margem esquerda, que acabou saindo no Brasil com uma capa parecida com essa, só que azul. Cara, foi um dos quadrinhos mais surpreendentes do ano. Tá, agora a gente chegou no top 15 e, primeiro de tudo, eu quero agradecer muito as editoras que depositaram sua confiança nos dois quadrinhos e enviaram. Eu tenho uma pilha gigante aqui do meu lado e muitos quadrinhos foram as editoras que me mandaram. Claro que talvez aí a maior parte. Eu realmente fui atrás e comprei, mas sem a ajuda delas eu não teria conseguido ler tanta coisa e apresentar uma lista legal pra vocês. Em 15º, eu coloquei o Pantera Negra, o Império Intergaláctico de Wakanda. Por quê? Não é porque esse quadrinho é fantástico, nossa, realmente uma unanimidade entre os leitores. Tem muita gente até que não gostou, mas eu acho que ele tem o que o gibi de super-herói tem que ter. Tu cai de paraquedas numa situação onde um personagem que antes era um rei, agora vira um escravo e tem que liderar uma revolução pra derrubar um tirano. É sensacional! Tem uma vibe psicodélica no mundo que lembra muito Star Wars, tem esse mistério todo que tu não consegue entender, né? Por que tem o Império Intergaláctico de Wakanda? Eu sei que eu nem consigo falar direito o nome do gibi, mas ele é muito divertido. Eu gostei muito. Em 14º lugar, o Homem-Aranha História de Vida, também publicado pela editora Panini. E que foi um quadrinho que trouxe fanservice, nostalgia, mas principalmente ele é uma carta de amor ao Homem-Aranha, extremamente emocionante. E com soluções muito criativas pra contar toda a trajetória, né? Tipo, pelo menos os principais fatos da carreira dele como super-herói. Velho, o que foi essa última página? Sério, que coisa linda isso aqui. Em 13º lugar, uma HQ que eu comentei ontem aqui no canal, que se chama Berlim, do Jason Lutz, publicada pela editora Veneta. Eu acho que dá pra chamar esse quadrinho de Máquina do Tempo, sabe? Tu é convidado como leitor pra passar alguns dias... Lógico que meio que ninguém quer tirar férias em Berlim nessa época. Mas tu é convidado pra ter essa experiência e sentir o que o cidadão de Berlim passou um pouco antes do que venha a ser a Segunda Guerra Mundial. 1984, da Companhia das Letras, ocupa o 12º lugar na minha lista. Bom, primeiro que o livro é um patrimônio histórico da humanidade, sabe? Eu acho que todo mundo devia ler. E essa experiência em quadrinhos acaba sendo uma forma fácil, pelo menos mais rápida. Já tem vídeo aqui no canal, inclusive uma resenha elogiada pelo próprio autor, que é o Fido Neste, né? Ele foi o responsável pela adaptação. E assim, o Fido conseguiu te dar o feeling da leitura do livro. É uma leitura que vai te deixar apavorado do começo ao fim. Eu só acho que essa adaptação podia ter sintetizado mais o livro, sabe? Mas, enfim, leia. Leia que é muito bom. Degenerado ocupa o 11º lugar. Ok, tu já deve ter ouvido falar de Tiger King, da Netflix, um documentário que bombou, né? Todo mundo acabou assistindo. E eu acho que esse é o nosso Tiger King dos quadrinhos. Por quê? Porque é uma história que, beleza, né? O Tiger King era uma trama sobre criadores de tigres. Aqui a gente tem uma história sobre um cara que desertou no meio de uma guerra. Só que a situação vai ficando cada vez mais bizarra. É um baita quadrinho que a Nemo publicou esse ano. E eu recomendo muito que tu leia, assim, porque ele é muito, muito inesperado. E é baseado em fatos, tá? Isso realmente aconteceu. E o quadrinho, em 2014, foi premiado com Angolemi, que eu acho justíssimo. Ok, chegamos no top 10 e Bezimena ocupa a 10ª posição HQ publicada no Brasil pela editora Zarabatana, que chegou a concorrer ao Eisner, se eu não me engano, no começo desse ano, ou no máximo no ano passado. E é assustador também. É um gibi que te coloca na perspectiva de um predador sexual. E literalmente, tu tem o olhar do cara mesmo pras vítimas. O desenho, ele é maravilhoso e consegue passar exatamente a ideia do quadrinho, né? Vocês podem ver aqui que na contracapa tu tem exatamente um olho, né? Meio que um cara te observando. Kraken, da editora Figura, ocupa o nono lugar na minha lista porque... Assim, é um quadrinho que eu realmente gostei, sabe? Foi um universo que eu entrei de cabeça, onde a gente tem... Pô, olha que trama legal. Uma criatura no esgoto sendo caçada por um tenente, que também tem uma moral questionável, né? Ele não é exatamente um herói e também não é um vilão. Mas muito além do que um gibi de monstro, é uma HQ que fala sobre questões políticas, sabe? Tu tem cada edição, né? São várias histórias curtas e cada uma delas tem uma solução criativa e vai falar sobre alguma notícia que tava rolando na Espanha nessa época. Em oitavo lugar, tem o Decomposição, da editora Panini, que foi a primeira HQ que me obrigou a fazer uma retratação no canal. Porque o que começa como uma cópia boba de zumbis Marvel, se transforma numa das realidades alternativas mais divertidas da DC. Onde tu tem os heróis colocados numa situação limite, eles são obrigados a fazer escolhas difíceis e eu acho que eles estão muito bem caracterizados. Tem bastante fanservice, é diversão pra toda a família. Em sétimo, eu coloquei o Batman Cabelero Branco, né? Uma série mensal da Panini. Por quê? Vamos lá. Essa HQ, ela tem que inspirar os criadores porque ela é a síntese do que tem que ser o gibizinho de super-herói. Liberdade criativa, um escritor sem medo de tomar decisões complicadas e matar personagem e fazer algo que seja realmente definitivo e não te enrolar pra tu continuar comprando o gibizinho. São várias reviravoltas, também muito fanservice e é aquele tipo de gibizinho do Batman que é muito bem desenhado, tem uma ação desenfreada ao ponto de tu ouvir a trilha do Hans Zimmer lá dos filmes do Nolan enquanto tu lê. Grama, publicado pela editora Popó Crankin, ocupa o sexto lugar no meu ranking porque eu acho que não teve uma leitura tão impactante em 2020, sabe? É uma HQ que, na prática, denuncia um crime de guerra terrível e que reverbera até os dias de hoje. Ok, não podia faltar na lista algo que representasse essa onda de quadrinhos argentinos que a gente tá tendo no Brasil, que é algo fenomenal. Tem, cara, só um nome grande saindo por aqui. Então, em quinto lugar, tem a grande farsa da editora Comic Zone, que se eu fosse fazer uma lista, assim, ah, quais questões técnicas todo bom quadrinho teria que ter? Personagens cativantes, uma narrativa dinâmica, um mistério, o fim dele é bem surpreendente. Pra tu ter uma ideia, até a parte 2, que eu achei que ia ser, sabe, uma continuação desnecessária, é interessantíssima e também faço refletir sobre questões políticas, é muito, muito bom. Em quarto lugar, tem a solidão de um quadrinho sem fim, que é esse Moleskine, publicado no Brasil pela editora Nemo, e é o novo trabalho do Adrian Tomina, que é basicamente um desabafo dele sobre carreira, escolha de profissão, família, frustrações, ego. Mesmo que tu não seja quadrinista, eu acho que todo mundo teve um momento na vida que parou e pensou assim, ok, a partir daqui eu tenho que reavaliar tudo e pensar daqui pra frente. A gente tá chegando no top 3 e meio que já é uma tradição nessa lista dos dois quadrinhos ter Eddie Brubaker e Sean Phillips, porque esses caras são incríveis. É uma graphic novel, mais legal do que a outra, e essa é o Pope, que saiu lá fora pela Image Comics e vai falar sobre... É meio que um falso faroeste, onde um escritor, justamente de histórias desse gênero, que já tá idoso, tá vivendo um momento terrível na vida e é obrigado a cometer um crime. Cara, tem pesquisa histórica, tem um drama convincente. Em segundo lugar, tem mais um quadrinho da Panini, e eu tô falando do Demolidor, a nova fase que eu acho que faz tempo que eu não via. Hell's Kitchen é então viva. É muito discutido aqui a questão de justiça social, que eu acho que tem tudo a ver com o personagem, e tu se sente assistindo uma série de TV muito boa, com vários núcleos, onde cada personagem é muito bem desenvolvido, aí tu tem o trauma que o Matt Murdock acabou passando, o rei do crime, né, no status dele de prefeito. É interessantíssimo, e eu sei que muita gente vai dizer, ah, tu colocou em segundo lugar porque tu é fã do Demolidor. E eu vou falar que tu tá certo, provavelmente isso ajudou, mas o GB é bom demais, assim, de verdade. E eu coloquei em primeiro lugar, como o quadrinho que eu mais curti ler em 2020, né, no ano passado, Sabrina, da editora Veneta. A primeira frase que me veio na cabeça, assim que eu virei a última página, foi Ninguém retratou tão bem os nossos tempos quanto o Nick Darnasso nesse jibizinho. E eu até olhei atrás, né, na quarta capa, né, será que essa frase vem aqui de trás, né, sei lá, e não. Então, por enquanto, eu vou colocar o crédito pra mim mesmo dessa frase, porque eu achei ela muito boa, mas de verdade, assim. É um quadrinho que vai falar sobre fake news, teoria da conspiração, é excelente do começo ao fim, é aquele tipo de HQ que quando tu termina de ler, tu fica preocupado, tu fica tenso. O que começa, como o simples sumiço de uma garota, vira um espetáculo midiático, onde a imprensa faminta por cliques, usa o sofrimento humano pra se alimentar, basicamente. Pô, ficou bonito isso, hein. Tá, acabou a minha lista, mas tu sabe que esse vídeo só se completa. Se tiver aqui embaixo o teu comentário, então... Pelo menos, eu sei que 15 jibi é jibi demais, tá? Não liga que o gato, acho que ele vai, ele tá cheirando aí os jibi. Eu sei que comentar 15 quadrinhos é um pouco demais, então comenta os seus três, sabe? Os três que tu mais curtiu ler em 2020. Se tu tá inscrito nesse canal, provavelmente a gente tem gostos parecidos, então eu espero que essa lista esteja embaixo, organizadinho, mas não deixa de comentar, tá? Isso, o teu comentário vai me deixar muito feliz. E eu vou indo lá...